A gente está aqui agora com o professor Bruno Cunha, de Osteopatia Clínica Internacional. Professor, começando mais um curso. Sim, a terceira edição do curso de diagnóstico corporais e influência nos sistemas. Agradeço desde já o convite e a confiança. A terceira edição, o feedback tem sido muito positivo dos alunos nas outras edições. O curso é evidentemente prático, bastante prático, abordamos vários conceitos dos diafragmas, o abdominal, o gréltico, o centro-catorado, o cranial. E, sendo um curso prático, o aluno tem capacidade de fazer logo a apelação, o diagnóstico, o tratamento, diferenças técnicas e os resultados são muito satisfatórios. Como que funciona esse processo do diafragma corporal, professor? O diafragma corporal, o diafragma abdominal, é o músculo da vida, é extremamente importante e a sua influência nos diferentes sistemas pode influenciar outras patologias. Alterar o sistema nervoso central, alterações linfáticas, vai alterar a nível da própria postura, sistema facial. Então, é importante trabalhar os diafragmas, porque trabalham de uma maneira sincronizada. Bastando haver uma disfunção em um deles, vai alterar todo o ciclo vital e o organismo. E o objetivo da osteopatia é restaurar essa nobilidade, trabalhar em um sentido conjuntivo com técnicas diretas, técnicas com os partos, que vimos no curso, técnicas de manipulação, de alto impulso, técnicas linfáticas para restaurar a amniostasia dentro dos princípios osteopáticos e potenciar a qualidade de vida do nosso paciente. Então, esse curso, inclusive, já vem procurado aqui na faculdade de Inspirar, já está na terceira edição. Essa é a edição, ontem tive o prazer de me encontrar dois alunos e o feedback é em si, com os resultados que a gente tem, muito boas. Prática clínica, dá logo, o objetivo do curso é que o aluno, é seguir, é acabar o curso, é aplicar logo no dia seguinte na sua prática clínica, com segurança e toda a confiança. Obrigada, professor. Obrigado, eu, agradeço imenso. Obrigado, eu, agradeço imenso, eu vou inspirar. E você que quer saber mais sobre osteopatia clínica internacional, entre no inspirar.com.br. E aí Obrigado.